As vendas online cresceram no país em meio a pandemia do novo coronavírus, né? Grande parte dos brasileiros comprou muita coisa pela internet. Você usa muito, né, Lamonier? É. A tendência, no entanto, reflete na mudança de estratégia de quem vendia de maneira presencial. Ah, tá tendo que se reinventar, né? Então vamos ver aqui na reportagem balança. Quem vê a fachada da casa da Victoria nem imagina que lá dentro existe uma sala com roupas, calçados e acessórios. Ela tem uma empresa há três anos, porém, no fim de 2021, preferiu migrá-la para o virtual. Segundo a empreendedora, os resultados têm sido positivos. Tem sido muito bom, tem sido muito satisfatório os resultados. É muito importante ter o brechó, porque a gente muda o pensamento das pessoas que roupa não é descartável, que a gente tem que reutilizar sempre, sendo customizado ou não. Cada mês está melhorando um pouquinho, a intenção é melhorar cada vez mais. Porque a gente vai pegando o jeito, né, vai entendendo mais as necessidades das clientes, atendendo. E vão melhorando, vai melhorando cada dia mais. Isso é muito bom. Mas quem acha que simplesmente abrir ou mudar uma loja física para virtual é fácil, está enganado. A Victoria pontua alguns desafios que enfrentou para fazer o processo. Porque é bem complicado. Eu sou responsável por todos os processos aqui do Espacim, desde a seleção das peças ao envio. Então, é só a questão mesmo de dar conta de tudo, mas a gente consegue. As vendas físicas ainda continuam em alta. Mas, de acordo com um levantamento recente, o Brasil lidera o ranking de crescimento nas vendas online. Só neste ano, a alta foi de 22%. E a projeção até 2025 é de que haja um crescimento de 60% das compras online. Nesta loja, no centro de Governador Valadares, os clientes encontram joias. Por aqui também, há perfumes. Os produtos também são vendidos nos perfis sociais do estabelecimento. A Amanda é uma das pessoas que cuidam da loja online. Além de ter todos os cuidados na hora de realizar as compras para a empresa, ela também é uma das pessoas que usam o ambiente virtual para as compras pessoais. A maioria das minhas compras são todas online, né? Por falta de tempo também da gente estar indo na rua, para a cidade, para estar comprando, vendo as coisas, é muito mais fácil também. De acordo com a pesquisa, um dos fatores que contribuíram para influenciar o crescimento de vendas online no Brasil foi a pandemia. Mas, em contrapartida, é importante que as pessoas tenham bastante cautela ao realizar compras pela internet. Esse professor de sistema de informação repassa algumas orientações. Não clique em link que você não conhece. Então, se você, por exemplo, achar que o link, pensar que esse link é de uma pessoa de confiança, mas não tiver certeza, então use a prudência. Você pode cair num golpe. A segunda coisa, sempre que comprar em algum site, em algum e-commerce, verificar se você está acessando um site que é seguro. Aquele famoso cadeadinho que fica lá no endereço, lá do endereço do site, aquilo mostra que a transação que você vai fazer com esse site, ela é segura. Os dados estão criptografados. É bom que você busque informações sobre o site, sobre o e-commerce. Verifique nos sites de avaliação se esse e-commerce é bem avaliado, se esse site é bem avaliado. Se você tiver um pouquinho mais de prudência, olha também o CNPJ que está lá. Todo site tem um CNPJ lá, da empresa que é a empresa desse site. Se não tiver, então você já pode sair fora. E aí, verifique se esse CNPJ está ativo também. E aí, verifique se esse e-commerce está ativo também.